Existem algumas decorações que entram na moda todos os anos, saem de moda, só que a decoração é muito gosto pessoal. Então tem decorações que entram na moda que as pessoas gostam ou não. Bom, eu sou a Carol Esprisci, sou designer de interiores, e nesse vídeo eu venho trazer decorações que estão na moda, mas eu não usaria. Pois é, gente, cada um tem o seu gosto, estilo de decoração, paleta de cores, não é mesmo? E a designer de interiores também tem o seu estilo de decoração aí, né? E tem muita decoração que está na moda agora, mas eu não usaria, até porque não se aplica ao meu estilo de decoração da minha casa, do meu estúdio, enfim. E é por isso que eu realmente não usaria esses itens. Antes disso, não esquece de deixar um like aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E do lado do like tem o nosso botãozinho de valeu, que você pode ajudar o canal com qualquer valor. O seu comentário fica em destaque aqui nesse vídeo, para todo mundo ver, e você pode até deixar uma sugestão para a gente trazer em próximos vídeos. Então vamos ao primeiro aí, que eu não usaria, gente, vou falar assim, sincero para vocês, porque eu não sou a pessoa do DIY, porém, no meu apartamento, nós estamos fazendo muitas coisas. Então para quem não sabe, eu tenho um canal de vlogs, e lá eu mostrei como que eu fiz a minha cozinha. Mas dá muito trabalho, então a gente faz coisas grandes, mais voltado para móveis. E pintura já não é uma coisa que é muito comigo, viu gente? Só não tem a mão para pintura. Então uma coisa que eu não faria são as pinturas geométricas, que estão super em alta agora. Aquelas pinturas redondas, em formato de arco, que o pessoal está usando bastante, delimitam um espaço, alguma coisinha ali. Eu gosto, eu acho muito legal, mas primeiro que também não se aplica muito ao meu estilo de decoração. Claro que aqui no canal, né, nós temos um estilo de decoração com muitos arcos, mas a pintura aqui não daria certo também, enfim. Então pinturas geométricas não é uma coisa que está se aplicando muito bem aqui na minha casa. É um estilo um pouco mais escandinavo, com um industrial. O segundo item, que é uma coisa que eu não tenho na minha casa ainda, e que eu provavelmente não vou colocar neste estilo, que são cabeceiras de módulos, aquela que você cola na parede. O que que acontece? Cada época tem um modelo diferente que está super em alta. Eu gosto dessa variedade, mas parece que quando você muda um pouco de um modelo, aquele outro já fica meio cansativo, né? Então é um gosto meu, né, meu mesmo. Isso não quer dizer que eu não indico pra vocês. E eu ainda não tenho cabeceira. Então eu estou aí na procura de uma cabeceira bem legal e que combina com o meu estilo de decoração. Próximo item, que eu estou vendo o pessoal usar bastante, mas novamente não se aplica ao meu estilo de decoração, que são aqueles pendentes tipo anéis, lustres tipo anéis. Tem o anel todo em formato meio orgânico e ele tem o LED dentro. Ele é super clássico o modelo dele e que não se aplica ao meu estilo de decoração, que é o escandinavo com o industrial. Esse lustre não dá certo. Inclusive, assim, ele não é feio, mas eu já vi muita gente usando ele em estilo de decoração que não tem nada a ver e o coitado ficou apagado ali, gente. Então é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Tem que definir o seu estilo de decoração e comprar as coisas dentro do estilo de decoração também. Não é porque aquilo é bonito, que encheu os olhos, que vai dar certo pro que você escolheu pra sua casa. E tem um item aí que eu estou vendo muito, muito, muito. Eu acho que não se aplica só a mim, mas a muitas pessoas, que é o sofá em formato orgânico. Aqueles que é até meio arcado, assim, é bonito, é? Acho super bonito, mas não cabe na minha sala, gente. Não cabe na minha sala. É uma coisa que eu vou enjoar com uma facilidade extrema. Eu gosto de coisas mais clássicas, atemporais, quando se fala de estofados, camas, essas coisas. Pra mim, eu acho legal, mas eu enjoaria com muita facilidade. Então eu realmente não usaria um sofá em formato orgânico. Talvez uma poltrona diferente, que é um móvel bem menor. Sim, né? Eu até tenho essa poltrona, né? Que é o estilo pétala, que tem um formatinho diferente. Mas é poltrona, é também pra cenário de vídeo. Mas pra minha casa, pro meu dia a dia, já não é comigo, gente. Já não sou muito fã. E antes da gente ir pro último aí, que eu não usaria de jeito nenhum na minha casa, eu só queria agradecer a todo o apoio e a agenda cheia aí de consultorias. Todo mundo indicando o meu trabalho e confiando nele. Fico muito feliz. Se você precisa de um help aí pra sua casa, uma videochamada que eu vou te ajudar aí a escolher as coisas da sua casa, é só você entrar no link que tem aqui na descrição e a gente dá o melhor dia e horário pra nossa consultoria. E o último é um item de não só decoração, gente, mas na moda de roupa também, que entra e sai, entra e sai, entra e sai. A cada década que passa, aquilo volta. Franjas. Franja na roupa, no sapato, na bolsa e agora na decoração. A gente entra em alguns sites aí de móveis que são um pouco mais conceituados e ver esses móveis... Pra mim não dá, gente. É uma coisa muito... Moda passageira, assim, muito rápido mesmo, que vai estralar os dedos e ninguém mais vai querer ver isso na frente. Não consigo gostar de móveis com franja. Não teria de jeito nenhum na minha casa. Pode ser que qualquer um desses itens que eu tô falando aqui pra vocês eu queime a língua e algum dia eu vá usar... Pode ser, gente. Pode me julgar depois. Vamos ver aí no futuro como que vai ser. Mas fala pra mim que item de decoração que está na moda que você não usaria na sua casa. Eu quero saber de todo mundo aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever, quem chegou aqui agora. E me segue lá no Instagram, que é arroba carolespricio. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.